O Governo vai investir mais de 178 milhões de euros na reabilitação da via estruturante conhecida como Estrada do Camama. A informação consta de um despacho presidencial de dezembro que inclui igualmente a reabilitação das vias expressa e avenida Pedro de Castro Vanduna Anloi. A empreitada estará a cargo da construtora Motigila Engenharia e Construção África S.A. ao abrigo da linha de crédito de Portugal, assegurada pela Companhia de Seguro de Créditos à Exportação. A campanha agrícola de 2016 na província do Cunan permitiu a recolha de mais de 100 mil toneladas de produtos agrícolas diversos contra as 19 mil toneladas no ano de 2015. O reforço do apoio concedido aos camponeses em 2016 permitiu este aumento na produção associada à regularidade de chuvas. Para a campanha agrícola de 2016-2017 foram distribuídos às unidades produtoras diversas toneladas de fertilizantes e cerca de 350 unidades de charruas. A taxa de câmbio do Coenza continua nos 165,9 para o dólar e nos 185,38 para o euro. O rente transacionado em Londres subiu 1,78% para os 56,46 dólares por barril. As praças europeias interromperam a marcha positiva do início do ano, fechando-a desvalorizar pela primeira vez em 2017. As bolsas norte-americanas fecharam em alta pela segunda sessão com os investidores agradados com o discurso da Reserva Federal Americana, que reiterou a promessa de subir os juros de forma gradual. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros.